Música Tribunal liberta imediatamente a arguido Ida, o inicial ZOTA e CIS, aplica a prisão preventiva, a arguido inicial VJB, no apresentação periódica, a arguido Nain Lima. E a segunda-feira, o Tribunal votou na decisão, a arguido Nain Ritu. O caso de asalto no hadao telemóvel, no resulta vítima Elizabeth Frank Idai Suarez, etangkanek grave, no niawan nitucia Frank Idai, a koto isi Hospital Nasional Gido Bandares. Domingo, autoridade segurança no Servicio Inteligência, lori arguido Nain Hitu, a tribunal auditório I interagatorio. Há fim halos julgamento, o segundo tribunal decidir liberdade imediata, a arguido Ida, o inicial ZOTA e CIS, tambem menor idade, no aplica a prisão preventiva, a arguido o inicial VCB, maibé arguido Nain Lima selu, cumprident a apresentação periódica e a Ministério Público. Depois de a primeira entrevista, a comecei de ouça em CIS, e vai arguido Nain Hitu. E hoje, o tribunal distrito dele, a punha espaço, vai arguido Nain Hitu, maibé antes, ata todos os pais, vai arguido Ida, devem representar os colegas, o guarda, e a pedido de decremento, bando, tamo por razão, tamo lavar, sem menor idade, então, o inia liberta, que eles, primeiro que das, e arguido Nain Lima, o in tribunal, Banain Hato, Banain Lima, arguido Nain Lima, no tribunal, o despais, o de Katara, será fila baúma, e será a apresentação periódica, e, mas, eu quero explicar para a colega, me disseram, que arguido Nain Hitu, e advogado, privado, representa Nain Goa, e, se defensor público, agora, se incluímos, Dr. Jair Guterres, representa Nain Lima, e, arguido Ida, o in tribunal, aplica, a prisão preventiva, também, e a, e a, desconfia forte, e a, e a, e a, dar os Nain Lima, que a forte, e desconfia, a Barguer, que a Targa, que envolve direitamente Nain Lima, mas, a Barguer, e o Serselo, por razão, lá envolve direitamente, para a casa Nain Lima, que a conta, se põe nada, ou, a razão Nain Lima, que o tribunal, aplica, para a Sira, ou, a medida, que ação Nain Lima, adequada ali, para a apresentação periódica. Cata, e a, e a desconfia, para o crime, roubo, e o telefone, e o campo, a Lour, depois, roubo o telefone, e a, e a, e a, e a, e a, e a, a, e a, e a, e a, e o Ministério Público, promove, a, a, e a, e a, e a, e a, a, e a, e a, e a, e a, 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 e a, a, Mais quão osafft os indícios para o crime do Ministério Público do Promoção? O Ministério Público do Promoção tem sido iniciativos por um início de declaração, ações, 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 ações e ações, O Tribunal fez a presença periódica. O Tribunal fez a presença periódica. O Tribunal fez a presença periódica.